Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Numa região que é marcada pelo transporte fluvial, ainda é alto o índice de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. O combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Segurança no trânsito depende da educação dos condutores. E no bate-papo musical de hoje, acompanhe a trajetória do cantor e compositor paraense Adilson Alcântara. Hoje é sexta-feira, 4 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinhos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai, e aquilo passa de pai para filho. Ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente, principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania, e esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita, nós temos três que não são inscritas. Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para outro, muitas chuvas, falta de visibilidade. Em algumas regiões aqui, o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios. E muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação escrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário, ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante, ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800 280 7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise. Olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui. Eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais. Eu acho que eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos os locais. A Polícia Civil realiza um evento especial com várias ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A repórter Tamila Almeida tem mais informações. Neste sábado, dia 5, a Delegacia Geral aqui em Belém realiza uma programação especial para as mulheres, com palestras sobre leis e direitos, realização de vários exames, além de shows humorísticos e musical. Todo o evento acontece no Bloco C da Delegacia, a partir das 8 horas da manhã. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, enviando sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9880234444. 988023444. E assim faça parte da produção do Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre trabalho infantil. O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015. Belém lidera o ranking de municípios com o maior número de casos. Entre as piores formas de trabalho está o serviço doméstico. Belém, Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá são os municípios com o maior número de casos de trabalho infantil do estado do Pará. Entre as formas mais frequentes de trabalho infantil está o trabalho doméstico. Os casos mais recorrentes são nas atividades de lavar jato, borracharia, oficina mecânica. São atividades que fazem parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Mas é importante ressaltar também que, de acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, que foi o último censo, são recorrentes também ao trabalho infantil nas atividades do comércio, serviço doméstico, agricultura e pecuária. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações a fim de melhorar essa realidade. O Ministério do Trabalho fiscaliza tanto o setor informal quanto o setor formal. Então, constatando uma situação de trabalho infantil, o auditor fiscal notifica o empregador a efetuar o imediato afastamento daquela criança ou do adolescente e notifica também para que o empregador pague as verbas recisórias relativo àquele período trabalhado. O empregador também recebe um auto de infração. Encerrada aquela fiscalização, o auditor fiscal encaminha aquelas informações para os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha como meta, até este ano, erradicar as piores formas de trabalho infantil, um objetivo que não conseguiu alcançar. Denúncias, né? Dificilmente as denúncias são feitas. Quando elas chegam, faltam informações. Outro problema também, falta de sensibilização da população, porque muitos acreditam que o trabalho, ele não é nocivo para aquela criança ou adolescente. Ou seja, o problema, ele já se naturalizou. Então, quando a gente vai fiscalizar, tem sempre a população que está em volta, o empregador, ele é contra a nossa atividade. Outra dificuldade também é o número de auditores, que cada vez está reduzindo. Então, dificulta mais a gente atender a demanda. Para mudar essa realidade, são necessárias denúncias e diversas outras ações. Alternativas, por exemplo, como políticas públicas incentivando a educação, atividades no contraturno, criação de creche, inserção cada vez maior no programa de aprendizagem. As denúncias, elas podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente no prédio do Ministério do Trabalho, por exemplo, na Rua Barbosa, diretamente no protocolo ou nas gerências. Aí, diretamente no protocolo pode ser feita a denúncia. Cerca de 8 mil cães e gatos devem ser vacinados nos bairros da Pedreira, Sacramento e Telégrafo, aqui em Belém, neste sábado, de 8 da manhã até às 5 da tarde, em mais uma etapa da campanha anti-rábiga. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo da campanha é atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é a de imunização de até 90%. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde colocará à disposição dos bairros que ainda não atingiram essa meta, postos volantes de vacinação, que são aqueles que vão de casa em casa, e também postos fixos, que ficarão nas unidades de saúde desses bairros. A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos maiores de 3 meses de idade, mas também que estejam saudáveis, e no caso das fêmeas, que não estejam prenhas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi aberta na última quarta-feira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e Ministério Público Federal, uma consulta pública sobre o projeto de reforma do Vero Peso. A população paraense poderá opinar sobre o projeto até o dia 31 deste mês. A proposta de reforma foi apresentada pela Prefeitura de Belém no último dia 12 de janeiro, por meio de uma maquete eletrônica, porém o projeto integral ainda não havia se tornado público. Agora a população poderá opinar a respeito do projeto de reforma, que tem gerado polêmica entre feirantes e também é alvo de críticas da população. O projeto completo pode ser conferido no site do IFAM no endereço portal.ifam.gov.br e as contribuições da população devem ser feitas por e-mail no endereço ifam-pa.ifam.gov.br. O Complexo do Vero Peso atualmente é formado por diversas estruturas centenárias e funciona como entreposto comercial desde o século XVII, época da fundação de Belém. A feira hoje recebe produtos da agricultura familiar, ervas, açaí e pescado de pequenos produtores do interior do Estado. Além da consulta pública na internet, Ministério Público Federal e IFAM organizarão uma audiência pública prevista para acontecer entre os dias 5 e 11 de abril de 2016. Após a audiência pública, o IFAM irá realizar uma análise das contribuições recebidas e fará a elaboração de um documento final. E você acompanha ainda nesta edição do Nazaré Notícias. Segurança no trânsito depende da educação dos condutores. E no bate-papo musical de hoje você acompanha a trajetória do cantor e compositor paraense Adilson Alcântara. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre trânsito. As ciclovias e ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas, é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículo. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás, né? Para ver se o carro não bater a gente nem... a gente se bater aí no carro, né? Isso é errado, porque aqui é a ciclovia, né? Foi o que aconteceu ali agora, eu vinha, aí vinha direto, aí o carro estava vendo lá na minha frente, eu tive que esperar o sinal abrir, que era para ele poder sair para mim passar. Algumas pessoas que dêem respeito, porque estacionam em cima, às vezes, da ciclofaixa, tem que dar a volta pelo meio da pista, mas o resto, além do mar, ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e, se for preciso, autua o veículo. Quando é detectado, o condutor é notificado e sou excitado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo, é acionado o guincho, o guincho leva para o posto de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho, né? Então ele pede a locomoção do seu carro para o pátio de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB, há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Duca de Caxias, a Protásio já é a nova implantação. A Antônio Baena também já está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR, do portal da Amazônia até a Icoraci, seguindo pela Júlio César, entrando aqui na Vida Centenário, onde nós estamos agora, seguindo pela Augusto Montenegro, com a implantação do BRT, ou pegando a Pedalos Cabral, Arthur Bernardes, seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito, é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz, o maior sempre protegendo o menor, e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade, tem que respeitar o cruzamento semaforizado, quando fechar, ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista é um condutor, de um veículo não motorizado, mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar, ter essa atenção, onde tem um volume maior de ciclistas, reduzir a velocidade, ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção, porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais, que são duplos sentidos, e quando ele percebe que está vindo o ciclista na contramão, no inverso dele, tem que dar sinal de braço, orientando-os atrás, que é para ficar em fila indiana, para que você faça a ultrapassagem com segurança. Já começou a Feira do Pescado no município de Tucuruí. Comum no período em que antecede a Semana Santa, a Feira do Pescado traz diferentes espécies de peixes a um preço mais em conta para o consumidor. A Feira do Pescado em Tucuruí começou ontem e vai até o próximo domingo, dia 7. São 20 toneladas de peixe ofertados a um preço mais baixo do que os praticados nas feiras e supermercados da região. A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca e tem como objetivo oferecer preço mais acessível na hora da compra, já que o período é o de maior procura por parte dos consumidores. Instalada no pátio da Igreja da Vila Permanente amanhã e também no domingo, a feira estará aberta para os consumidores das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Nos dias 23 e 24 de março, a ação acontece na região metropolitana de Belém em pontos diferentes. E agora vamos falar sobre educação. As aulas na rede estadual de ensino em todo o estado do Amapá foram adiadas em uma semana e começam na segunda-feira, dia 14 de março. Entre os motivos, o governo alegou que o prolongamento do calendário 2015, que encerrou em janeiro de 2016, atrasou o planejamento para o atual ano letivo. O novo cadastro unificado de matrícula escolar pela web, implantado no fim de 2015, também influenciou no adiamento das aulas, pois em duas oportunidades apresentou problemas de internet e foi estendido em 15 dias, além do previsto. A rede estadual do Amapá é composta por mais de 400 escolas nos 16 municípios. A junta comercial do estado do Pará convoca aproximadamente 7 mil empresas para o que evitem o cancelamento de seus registros empresariais até o dia 14 deste mês. Carolina Guimarães tem mais informações. A convocação tem prazo de 30 dias e começou no dia 12 de fevereiro, como a publicação no Diário Oficial do Estado. A convocação é necessária para empresas que não fizeram nenhum tipo de registro na junta comercial do seu estado nos últimos 10 anos e precisam declarar que ainda pretendem funcionar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Pará realiza desde 2003 o projeto Universidade Aberta, um cursinho preparatório para o vestibular com aulas gratuitas para jovens estudantes da rede pública de ensino. Os olhares são atentos para todas as orientações e dicas dadas pelos professores em sala de aula. O projeto Universidade Aberta conta com o voluntariado de professores formados e alunos de graduação da UFPA. Cerca de 70 estudantes são beneficiados pelo projeto. O PUA surgiu há 13 anos atrás, em 2003, com o intuito de oferecer um ensino de qualidade referente a todas as disciplinas que são cobradas no vestibular, como por exemplo o Enem, para aqueles alunos que não têm condições de pagar um cursinho particular. Outro objetivo é proporcionar uma experiência para os alunos da graduação daqui da UFPA em sala de aula, para aqueles que querem ser professores um dia. Aqui são ministradas todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar em uma universidade. Eu tenho dificuldade em Matemática, Física e Química. E por que eu procurei o cursinho? Porque a Química, Física e Matemática a gente não estuda sozinho em casa. A gente tem que ter uma orientação do professor. Então, quando eu vim para cá, os professores me ajudaram muito e ainda me ajudam. Aqui tenho muitas oportunidades de aumentar o meu senso crítico, o meu senso de argumentação. A gente tem aulas aqui práticas. A gente tem a oportunidade com os petianos, que são alunos que estão aqui ingressando na Universidade Federal. E nós temos a oportunidade de tirar as nossas dúvidas. Segundo a coordenação do projeto, a média de aprovação no vestibular é de 70%. A dedicação dos alunos é fundamental neste processo. Eles têm que vir com esse fervor, essa vontade de estudar mesmo. Tanto é que eles recebem, desde o início, as orientações de que não é fácil, não é porque é gratuito que eles ficam à mercê. Todos eles são muito cobrados, são muito trabalhados. e a dedicação, acima de tudo, é que é valorizada aqui. Tanto é que são os mais dedicados, que são os mais honrados no final do ano. Para os professores voluntários, que participam do sonho de inúmeros estudantes, o sentimento é de gratidão. É muito emocionante essa situação, ver que o nosso trabalho foi reconhecido, deu certo, está dando certo. Então, todo ano tem bastante aprovação no vestibular, e a gente encontra eles aqui, os ex-alunos do PUR, a gente encontra aqui. E é muito satisfatório. A gente diz, olha o professor, o senhor nos ajudou, não é verdade? Sendo que eles também estão nos ajudando. Então, essa sensação é muito boa, muito emocionante ver eles aqui. Ter essa oportunidade de dar aula aqui no cursinho, para mim, realmente foi uma honra, porque eu pude ver a evolução dos alunos, desde os primórdios do conhecimento dele, às vezes não ter um conhecimento básico, um conhecimento básico matemático, científico, enfim, e evoluírem a ponto de surpreender a gente, a ponto de surpreender nós mesmos, que somos professores, que somos da graduação, e às vezes eles vinham com perguntas que nós mesmos não entendíamos, e isso nos deixava, nos deixam ainda orgulhosos. É muito gratificante, porque nós professores, e também da coordenação, trabalhamos como voluntário para o projeto, então o nosso pagamento, a nossa maior recompensa, é ver a aprovação deles no final do ano. E agora vamos falar de artes. A Casa Sesc de Artes Cênicas ainda está com as inscrições abertas para vários cursos e palestras na instituição. Tamila Almeida tem mais informações. São ofertados vários cursos, entre eles dança e teatro, que tem como público-alvo crianças, adultos e pessoas da terceira idade. As inscrições são gratuitas e acontecem até este sábado, dia 5. Toda essa programação do Sesc acontece durante o mês de março. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Para a cidade de Belém, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 30. No município de Bragança, no nordeste paraense, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidades de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 30 graus. Em Santana, no Amapá, a previsão é de clima nublado, com possibilidades de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e máxima de 28. A Dilson Alcântara é natural de vigia de Nazaré e já tem 25 anos de carreira na música paraense. Como compositor, ele já teve sua música interpretada por vários artistas locais, como Lucínia Bastos e Marco Monteiro. Hoje, no Bate-Papo Musical, a repórter Tamela Almeida conversou com o músico. Ele tem mais de duas décadas no cenário da música paraense, é músico, compositor e humorista. O nosso Bate-Papo Musical de hoje traz a presença de Adilson Alcântara. Obrigada, Adilson, por conversar conosco. Para a gente começar, eu queria que você falasse como é que surgiu o teu interesse pela música. Ah, meu interesse pela música surgiu na minha cidade, que eu tenho paixão, tenho amor, que é Vigia de Nazaré. Vigia de Nazaré é uma cidade musical. Imagina você chegar naquela cidade com bandas centenárias, o dobrado no coreto, a quantidade de artistas que tem. Tu anda pelas ruas, tu vê sons de sopro, gente ensaiando, tocando. Aquela paisagem também já é muito poética. Folia de Reis, na minha época, que depois do Natal, os cantadores entravam na minha casa. O som do acordeon, tudo isso me encantou e eu sonhei em ser cantor, ser compositor. Só para ver no teu sorriso e na teu olhar de vento é brisa. Tu vai e me leva então, faz a festa no meu coração. Conheci uma parte do Brasil através dos festivais. Aconselho os compositores a escreverem em festivais, vale o que vocês vão gostar. Muito bom. Agora o Adilson, ele também é compositor. Então, quais são as tuas inspirações na hora de estar compondo ali uma música? Olha, a inspiração para compor uma canção, para compor, ele vem muito do cotidiano. Quando você lê um livro, então, quando você ouve alguém falar alguma coisa, quando alguém toca em algum assunto que te mexe, ou uma palavra que seja sonora, como legado. Legado, que palavra linda. Tu vai pesquisar o que é aquela palavra, encontra coisas belíssimas, tu vai escrevendo, aí ouve uma canção. Tem várias formas. O que é mais difícil é concluir. Porque a gente faz uma coisa, às vezes está no meio, ah, não quero isso, aí embola, joga. Aí é muito difícil. E às vezes que a gente embola e joga, às vezes pode ser genial. Agora você tem um lado humorístico aí, né? Queria que você contasse essa história. Esse lado da pitada do humor, para quem convive comigo no cotidiano, sabe como é meu jeito, e esse meu jeito de fazer brincadeiras, de sátira. O meu lado humorístico é muito forte, como meu pai, é uma referência do meu pai. E isso levar para um palco, música, como eu vejo muita alegria nos lugares onde eu canto, eu acabo brincando com o público. E as pessoas vão me dando músicas engraçadas, compor uma música para mim, por exemplo, fazem música para eu tocar, gravar, para apresentar para as pessoas. Por exemplo, com o Pinguim, o Pássaro Invocado da Amazônia Legal. O Pedrinho Cavaleiro fez isso aqui para mim. Na chuva da tarde caiu uma mangada na minha cabeça, eu me vingo comendo ela sumando, antes que eu esqueça. Então isso, o público gosta disso, e é meu jeito de fazer música mesmo. Então na hora eu conto as paródias, tem a parte do show que eu conto, faço aquela situação dos melôs, só de música paraense. Vou fazer até um pratica aqui, o melô do Indeciso. Põe tapioca, ou põe farinha d'água, põe açúcar, ou não põe nada, ou me bebe. Melô do Carimbó, tem o melô, tantos melôs, a gente finica com essas coisas, aí o público gosta, né? Quais são os teus próximos planos agora, os teus próximos passos? Olha, nós temos um CD aí, já está há três anos, que eu disse ao canto, já está há 20 anos, está há três anos tentando, avançar as dificuldades, elas param pelo patrocínio, outras coisas que dificultam a gente conseguir concluir esse trabalho. E parece-me que está finalizando, já estamos no final, acredito que daqui a pouco tempo, a gente vai estar com a Adilson Alcântara há 20 anos, prontíssimo para ser lançada, porque está na hora já, e preciso viajar, voltar a viajar com um trabalho novo, e eu acho que é a hora certa, se diz que eu venho aí, a Adilson Alcântara há 20 anos, vai ser maravilhoso, você aguarda aí. Tá certo, então, obrigada, Adilson, pelo nosso bate-papo de hoje, muito sucesso para você. Eu que agradeço, parabéns, TV Nazaré, que sempre faz atina por coisas delicadas da cultura, e quem assiste a TV Nazaré sabe que culturalmente é muito rico, e estar inserido nesse processo para mim é uma honra. Eu agradeço muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E se você gostou desse bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira.